Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Ó, antes de começar esse vídeo, eu queria muito falar pra vocês que eu comecei sim a fazer os vlogs pra vocês no canal. Já soltei o videozão do vlog Selvagem. Primeiro dia de academia de um sedentário naquele jeitão, fechou? Então rapaziada, corre lá no canal de vlogs, se inscreve lá com dois pés na porta. O link desse vídeo aqui vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Então corre lá, assiste o vídeo pra fortalecer a gente. Só dar um recado pra vocês que esse canal, cara, era o canal de gameplay de Valorant. Mas como já faz tempo que eu não jogo mais Valorant, não tenho jogado mais o jogo e tudo, e o canal tava parado, eu pensei, mano, vou começar a postar os vlogs aqui, não vou mais jogar Valorant, porque o canal é um canal monetizado, então vai dar pra aquela fortalecida. Então, mano, fica despreocupado, eu sei que o nome tá Taru Valorant, mas eu só posso mudar o nome do canal no dia 9 de dezembro. Então no dia 9 de dezembro eu vou mudar pra Rafael Taru naquele jeitão e vou trazer conteúdos diretos aí pra vocês de vlog, fechou família? Então corre lá com dois pés na porta e fortalece nós, família. E rapaziada, esse vídeozão cabuloso pra vocês agora, mano, é o seguinte. Quer ficar bom igual eu? Quer matar quarentinha na partida também? Sabe que eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a ficar bom de verdade no CS? E eu garanto que eu vou abrir a sua mente e fazer você ficar bom mesmo. Fazer você ter a mira que você... Tempiques, cara, fechou? Então, cara, quem tiver interessado na mentoria pode me chamar lá no WhatsApp, WhatsApp esse aqui tá pensando na sua tela, ou então pode correr lá no meu Instagram, aproveita e me segue lá pra bater 10 mil seguidores, fechou? Corre na mentoria, rapaziada. Quem tá brotando nesse mês de dezembro agora vai participar de um sorteio de um G Pro super light, fechou? Corre lá então, rapaziada. Tamo junto demais e bora pro V. Vai passar ou não vai? Gente, não tá pegando não, hein? E aí, vai abrindo ou não vai? É B os outros dois. É B. Tô comendo a rata aqui. Aqui não, hein? Pode ser aí. É. E aí, que é isso? Os caras tão se escondendo? Ó, é ele aí, ó. Tá marcando o que? E aonde? Esse mano vai guardar a Glock? Cadê esse cara, velho? Deve ter guardado o revólver. Deve tá rato, o rato não tá? Não, passei pelo rato. Só se ele tiver dentro de Moscou. Mano, cabeu o cara, Zé. Mano, vai limpar o mapa todo. Vamos lá, filho. Vai começar a nossa jornada com a MP9, rapaziada. Essa MP9 é que ele é crocante. Pode pegar a Bang pra 60 no meio. Vamos lá, hein, tropa. Vamos ruxar esse rato aqui já, ó. Meu Zé. Ah, agora é o fluxo, hein, guys. Bora. Hum, delicinha de MP9, sô. Vamos lá pegar o caído-bomb? Fogar dele, hein. Fogar dele, hein. Ah, que isso, cara? Eu tô jogando a MP9 e ele que ativa correndo? O cara saiu correndo e deu só uma. Que isso, gente? É porradão, velho. Ah, que isso, gente. Esse cara a mim aqui vai dar problema. Ai, delicinha. Vem. Vem. Vem, tarebão. Tarebão master. Mas eu vou ficar aqui no alfinha do rato aqui, família. Isso aqui é muito bom. Fica aqui, ó. Ó, tão bangando aqui agora, ó. Tem mais? Ah, está viado. Vamos lá. Plantando, Jasper. Não deu certo, hein. Não deu certo. Os caras no rush, mano. Falso E4 que foi pra frente. Todo mundo ficou no recuado. Que rush é esse, gente? Cara, quando será que vai começar a balancear a gente que sabe jogar nesse modo? Nunca balancei. Só balancei a cara ruim. O mercado tem aí, se alguém tiver aí no mercado. O mercado tem aí, se alguém tiver aí no mercado. Vai, defusa, 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 defusa. Defusa roxa. Cadê, 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 cadê? Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Vamos lá, tropa. Esse rato aqui está chamando, hein. Meio, tem. Tá avançado já. Tá no cadeirão. Tem rato, tem rato. Tem rato ali e tá o bombe ali. Tá o bombe ali. Vamos tá rápido. Subiu ele, ô rato. Passou ele. Maravilhoso, hein, tropa. Passou ele. Vamos rushar as costas? Cara, dá as costinhas pra nós. Ai, ficou... Abandona B não, guys. Ela está indo B todo round agora. Tem palácio, tem palácio. Tem palácio, tem palácio. Tem palácio. Tem palácio. Tem rato, tem dois ratos. Passou a tetra. Cuidado aí, Gerd. Cuidado aí. Tá miado. Dois miados na perna. Tem um dentro do bombear. Caixa de fogo. Tá aqui. Caverna, caverna. Esse é bem isso aqui, mano. Peguei o B, tapete aqui. O bombe tem que ter. Tome rato aí que eu peço. B rushar ali. Foi aquele B rushado? B rushado tá bom. Ah, eu vou abrir esse meio aqui. Vou dar firme. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cuidado do palácio. Cuidado do tudo, hein. Cuidado do palácio. Morte com. Deporte. Tem jump. Mais um, Tiago. Mais um, Tiago. Boa. Boa. Tá tudo aqui, tá tudo lá. Eu vou não saber que não. Tivinh do私o. Tاح, tem meins de arrobat. Tru будут lá. Tinha do es. Boa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau! Ae, um homem acurdo Tem ele É isso Cabeça Ae Entra Vai, vai Vai, vai Taca a mãe pra ver esse aqui, cara Tem dois Bs Ah, olha esse cara, mãe Ae 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 Ae